Acheio é sempre o que quer que vá sobre ser Será que vamos ter que responder Porque eu quero amar, eu e você Vamos lá rapaziada I had to go just at all In the end, it doesn't even matter One, two, I don't know I had to go just at all 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 But those people keep on moving And I had to go just at all 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 Ugh I had to go just at all Espera por portas pra vocês Tô volando a casa de Deus Que eu tô volando na casa outra vez Às vezes a tormenta fosse uma abordação Pode ser um barco mil Também pode ser um pulmão Já dei meia volta um Levitante serão Tanto gozo e sucio Te agressos no colchão Pois sempre tem Daí uma onda É um mundo fogão Luz acesa Levanta o pé do chão pra você ver Tô volando a casa de Deus Que eu tô volando a casa Tô volando a casa de Deus 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 Também pode ser que não Já tem medo Volta ao mundo Bebe canto de Sei não, pois sempre tem Dona Nota Amo Volta Luz acesa Levanta o pé do chão Pra você Vem Não manda Não manda Não manda